Olha, bela, te vi na janela, de longe eu te olho e de canto eu te vejo Mira, guapa, te espero na lapa, quem sabe eu te encontro e no canto eu te vejo Ei, Darlene, não olha assim pra mim, já sei que isso vai dar ruim Ei, Darlene, não olha assim pra mim Espero que não seja tarde pra dizer e nem ser longe mais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas Se a gente nunca mais se vê Ei, moça, do que será que cê tá rindo? A gente nunca conversou Mas te ver de longe é bom demais Pa, 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 ei, moça Me diz onde você tá indo Talvez te chame pra dançar Mas não repara caso eu travar Pa, 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 ei, moça O que cê passa no cabelo E que tem cheiro de limão fresquinho Quero te apresentar pra minha mãe, já Oh, oh